Oi, olha de novo! E hoje nós vamos falar sobre o que que tá acontecendo com a Forever 21, 21, 21, como vocês queiram chamar, que vocês já devem ter visto por aí que aparentemente elas estão prestes a falir. Mas hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês, contar todas as informações, um resumão pra vocês entenderem toda a situação e todo esse aoe. Já adiantando, esse vídeo não tem intenção nenhuma de favorecer nem de prejudicar a loja, só tô dando informações que eu vi aí pela mídia, pela internet que tá rolando. Já faz algumas semanas, todo mundo ficou, meu Deus, o que que vai acontecer? Realmente vão fechar as lojas? Eu já trouxe muito conteúdo de Forever aqui, de roupas e tal, essa roupa por exemplo é de lá, eu já comprei muita roupa lá. Já dei várias dicas, tanto por aqui quanto lá pelo meu Instagram, então por que não fazer esse vídeo sobre todo esse bafafá que tá rolando? Mas calma, hoje eu vou explicar tudinho, dar um resumão aqui de tudo que eu li por aí. Já avisando, essas informações foram todas tiradas da internet, então tudo que eu vou dizer aqui vocês podem ver mais aprofundado, com dados e tudo mais. Só dá um Google que você encontra sobre tudo isso. Até porque também eu não sou especialista, nem nada de direito, nem economia, nem nada do tipo. Então nesses sites vocês podem encontrar informações mais elaboradas. E sem enrolação, já vamos já pro assunto. A Forever está aí desde 1984, com mais de 800 lojas pelo mundo, só que no Brasil são mais de 30. E recentemente ela está prestes a declarar falência. Sim, após vários motivos aí, como por exemplo, vendas baixas, a concorrência tá em alta, algumas estratégias que foram mal sucedidas que eles fizeram nos últimos anos, foi meio que uma bola de neve até chegar no momento atual. Então o que muito se especula é que ela vai fazer um pedido de recuperação judicial. E nada mais é que um pedido de falência. Que é a saída mais estratégica que ela tem, que é declarar essa falência legal. Porque assim ela consegue fechar as lojas que são menos rentáveis. E quem sabe aí se estabilizar, né, e voltar a ter um pouco mais de força no mercado. Porque ela até tentou reestruturar as dívidas e tal, fazer alguns financiamentos. Mas até então não tem dado certo. Eles não estão recolhendo tantos frutos quanto eles gostariam. Segundo alguns dados, a queda do consumo foi de 25% nos últimos anos, meses, enfim. Só pra vocês terem uma ideia. Tanto que vários especialistas estão dizendo aí que assim, a marca, ela teve uma ótima ideia. Que é vender roupa para jovens, né, uma coisa mais atual e tal. Mais fashion mesmo, assim, de coisas de tendência. A um preço bem mais baixo, principalmente nos Estados Unidos, aqui já não tanto, né. Depende do orçamento de cada um, em achar barato ou caro. Mas, por exemplo, eu compro bastante roupa quando eles estão em liquidação. E realmente é um tipo de roupa que você não encontra em outras lojas por um preço tão baixo. Com esse moletom que eu comprei por 40 reais. Sim, até eu fiquei em choque quando eu vi. Só que assim, no meio do caminho ela foi perdendo o rumo. Porque houve o quê? Uma crescida das vendas online. Ou seja, todos os concorrentes dela apostaram nisso. E estão realmente aí conseguindo ter mais visibilidade. Enquanto ela continua com as lojas físicas. Até tem a Forever Online, mas não é tão investido quanto as lojas físicas. E isso fez ela aí de ladeira abaixo. E aí vocês me perguntam, mas isso vai afetar o Brasil ou é só lá fora? Então, não se sabe ainda ao certo. Como eu falei, são mais de 30 lojas que tem por aqui. Então, realmente seria bem prejudicial. Principalmente pra shoppings. Que muitos deles apostaram nessa marca. E realmente, assim, se você for parar pra pensar, muita gente vai nessa loja. Pessoas de cidades que não tem. Ficam realmente querendo ir. Porque sabem que tem umas roupas muito diferentes que não encontram em todo local. Tem uma vibe mais gringa. Então, pros shoppings que já não estão numa situação muito boa devido à crise, né? Que a gente tá vivendo no Brasil. Então, claramente, isso não vai ser uma coisa boa. Pros trabalhadores, então, é melhor a gente nem pensar nisso. Porque vai ser difícil. Mas isso é o que a mídia está falando, né? Isso é o que está sendo passado em vários sites. Tanto do Brasil, tanto de fora. Mas o que não está sendo falado. Ou pelo menos está falando com bem menos força. É a questão dos protestos que estão rolando contra a marca. Principalmente lá nos Estados Unidos. E se você não sabia disso, assim como eu, vim descobrir agora por causa dessa pesquisa. É porque no final do ano passado, vazou vídeos de uma das maiores fazendas de produtoras de lã. Maltratando animais. São vídeos bem pesados. E eles são uma das maiores fornecedoras de lã para a Forever. E também outras lojas do departamento. E aí, com isso, logo surgiu a hashtag chamada Never21. Que é uma forma de protesto e boicote a marca. Para que, principalmente, eles parem de usar lã. E os protestos não ficam só na parte online, nas mídias sociais. Que se vocês entrarem nos posts deles, vocês vão ver bastante essa hashtag Never21. Mas também nas ruas de lá tiveram e tem bastante protesto ainda hoje. Por conta de toda essa situação. E por fim, a última informação. Que é um pouco mais pro lado da fofoca. Que é em relação a Ariana Grande. Sim, mulher. Cantora. Ela está processando a marca por 10 milhões de dólares. Aí você pensa, nossa, o que aconteceu? Além de tudo isso que eu já falei, ainda tem essa polêmica que saiu há poucos dias. Ela está acusando a marca de se apropriar de sua imagem e de suas músicas. Isso aconteceu na época que ela lançou o Seven Rings, que tem aquele clipe maravilhoso, música maravilhosa. E a Forever até fez uma proposta para ela, de uma parceria. Para ela produzir roupas no estilo da música. Só que a Ariana não aceitou. Conseguentemente, a Forever só podia estar louca na cabeça. Ela simplesmente pegou uma modelo super parecida com a Ariana. Produziu fotos muito no estilo do clipe. E além de que, produziu roupas e acessórios no mesmo estilo que a Ariana usou no clipe. E até então, a Forever não se pronunciou sobre isso. Mas está rolando esse processo aí. Como eu falei, todas essas informações foram retiradas da internet, de sites. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas de qualquer forma, salve o melhor juízo. E aí, vocês acreditam nessa coisa de falência? Vocês acham que é só para tirar o foco dos protestos? Ou realmente está acontecendo uma falência? Conta aí para mim nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você está triste, se você está feliz com toda essa situação. Será que vai fechar no Brasil? Enfim, eu vou estar lendo todos os comentários. Me sigam lá no Instagram, que qualquer atualização eu vou trazendo por lá. Mas é claro, deixa seu like, compartilha. Faz isso daí e até o próximo vídeo.